Ei! Vem de novo, hein? Luzia! 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 Só de mulheres, eu tô aqui com duas pessoas que eu admiro tanto. Ó, uma é uma monstra, a outra também é uma monstra, mas as duas são monstras de atuação. As duas estão muito bem no filme Entre Irmãs, que estreia agora dia 12 de outubro, mas também são velhas conhecidas suas aí de novelas. Marjorinanda, obrigado por falar comigo. Ó, obrigada, obrigada. No filme vocês dizem que, a Nanda mais especificamente diz que esse mundo é muito difícil para as mulheres, é muito difícil ser mulher nesse mundo. Tá difícil ser mulher nesse mundo mesmo? Eu acho que tá difícil ser nesse mundo, né? Ser qualquer, o mundo tá muito louco. Eu acho que você, por exemplo, você entra numa rede social e você começa a ver pela timeline agora, agora mesmo, eu tava vendo que tava acontecendo um atentado em Los Angeles, aí tava acontecendo uma coisa em Madrid, em Barcelona, um ataque, em todos os lugares, acho que tá muito difícil, assim. E eu acho que é um filme que se passa nos anos 30, mas que é um filme completamente atual, que aborda milhares de questões, assim, né? Talvez é a origem do problema, tá aí, tá no respeito, a individualidade de cada um. Você pode pensar o que você quiser, pode pensar o que você quiser sobre o homossexual, sobre a mulher, mas você tem que respeitar o espaço do outro. Esse filme, de certa maneira, garante um bom espaço pra vocês, porque é um filme de protagonistas femininas, né? A gente é um país que valoriza a mulher em artes, como a música e etc., mas um filme essencialmente feminino ainda é algo muito raro no cinema. É uma pena, né? Que ainda seja raro e que ainda precisa se falar disso. Nossa, é um filme feminino. Então, vocês são personagens que têm que lidar com as coisas muito femininas numa visão antiga, né? Vocês costuram, especificamente, tem que cuidar da casa e tal. Vocês tiveram que aprender a costurar? Vocês cozinham, vocês são boas donas de casa nesse sentido? É, a gente teve esse luxo, graças a Deus, de ter um contato um pouco mais íntimo com essa profissão, que é linda, que é linda. Por mais que elas tenham profissões, uma profissão muito feminina, numa visão antiga, né? Tipo, daquela mulher que costura, lava, passa, cozinha. Elas são mulheres muito empoderadas, também é uma palavra que se usa muito hoje. Elas são muito bem resolvidas, muito destemidas, especialmente no sertão, em que as mulheres já são, por si só, figuras muito fortes. Eu mesmo cresci no interior de Pernambuco. Como é que foi viver no interior de Pernambuco e no Recife, onde vocês gravaram e representar essa época? É, eu acho que a coisa da profissão, como você falou, que é de ser costureira, a coisa de ter uma profissão já imprimiu uma independência nessas mulheres, que viviam em uma época onde a mulher era subjugada, enfim, de todas as maneiras, ao homem. Mas o fato de ter esse ofício dava a elas uma autonomia onde elas poderiam viver em qualquer lugar, porque elas tinham ali um ofício, tinham uma profissão, elas poderiam viver daquilo. Então, acho que isso transforma muito essa... qualquer um. Quero que tu vá comigo para o Recife, não como uma visita, mas como a minha esposa. Eu preciso encerrar antes, mas eu preciso falar da carreira na TV das duas. Você está roubando a cena e está virando protagonista de pega-pega, Nanda. Não, eu acho que... Você vai se envolver com o Matheus Solano agora. Eu queria saber se a Sandra Helena é uma grande virada na sua carreira ou não, porque você agora fica comédia, acostumada a papéis dramáticos. Mas é, para mim é uma surpresa, porque eu nunca tinha feito comédia na vida, eu não sabia nem o que eu sabia fazer e eu estou me divertindo. E eu acho que pega-pega é uma novela de vários protagonistas. Às vezes tem semanas que cada um rouba um pouquinho. Você vai roubar o Érica da Luísa? Não, o Érica da Luísa. E, Marjorie, você vai gravar a segunda temporada de Sob Pressão agora. Quando é que você começa a gravar? Eu queria que você adiantasse um pouquinho dela, porque a primeira fez um sucesso estrondoso e, aliás, eu adoro o capítulo em que sua personagem tem nudes vazadas. Eu ainda não sei nada sobre a segunda temporada. Também estou super ansiosa, porque foi um trabalho, para mim, de uma satisfação. Você tem um retorno imediato disso, é novo, é completamente novo para mim. E eu fiquei muito, muito impactada com o alcance que a série teve. Foi uma surpresa. Na verdade, a gente faz e a gente tem muito apreço por aquilo que a gente está fazendo. A gente assiste e fala assim, poxa, isso é legal, que bom que a gente fez isso, o resultado ficou bacana. Mas como isso vai ser recebido é sempre uma incógnita. Obrigada por vocês dois terem falado comigo. Espero que a gente se encontre mais vezes, mas obrigado porque acho que as duas são as maiores atrizes da nossa geração agora. São as monstinhas desse ponto, vale a pena ir no cinema, tá? Obrigada. Deus, faz a gente largar a enxada, pegar numa água. É o destino. E seus pais? Morreram quando era criança ainda. Você não tem outros parentes. Além de Miranda Costa e Marjorie, eu vou falar com três pessoinhas aqui que mandam muito bem no cinema e na televisão. Duas delas se viram recentemente, um pouco menos recentemente, mas eu estou causando com a dona Suzana Vieira também. E os três estão juntos em Entre Irmãs. Leite-se a colinha, a princesa Leopoldina, também conhecida como Lindalva no filme. Chalaça, na verdade, de Romulo Estrela. E Júlio Machado, que fez Os Dias Eram Assim, e que também está em Entre Irmãs e os três causam, porque ele é basicamente o nosso lampião do filme. Um cangaceiro carcará. Como é que foi para os três entrarem nesse universo de sertão pernambucano? Você era mais almofadinha, você já vivia na capital, Romulo. É, o Degas ele é almofadinha, mas o Romulo é nordestino, né? Então é um universo muito familiar para mim. Eu tenho uma certa admiração pelo sertão, por essa região árida, sabe? Tem a época, né? Eu acho que a época leva a gente a um respirar um pouco diferente, um olhar diferente, principalmente o entendimento da mulher naquele período, né? Que muda bastante, que eu acho que é um ponto alto do filme. Essa reflexão feminina, feminista, sobre os sonhos, as realizações, os amores. E a composição da Linda Alva, que tinha um sotaque que eu nunca tinha feito, Recifense, que foi uma delícia descobrir, esvendar, acho que a gente foi juntos, né? Claro. Cada um que foi nessa caminhada para a gente construir um sotaque. O meu era mais urbano, né? No caso do Júlio, que é um sertanejo mesmo ali, já é uma outra história. Eu, como Recifense, eu provo seu sotaque, tá? Ah, é? Obrigada. E, Júlio, como é que foi seu Lampião? Você teve que empunhar armas, mas viver lá no centro. A gente chama ele de Carcará, na verdade, não é o Lampião. É evidente que o Lampião exerce um fascínio e domina o nosso imaginário, então não tinha como não... Até o cabelinho é igual. Olha, meu irmão, sai. Tu vem comigo. Vai pra casa, faz uma bolsa pra tua irmã. A personagem da Nanda Costa tem uma fala muito emblemática no filme, dizendo que não é fácil ser mulher nesse mundo. Tá fácil ser mulher nesse mundo? Não, muito difícil. Muito difícil. A gente dialoga com medo, né, assim, diariamente. É uma coisa que agora tem se falado mais, mas eu fui criada aprendendo a não sair na rua, aprendendo a não me vestir de certas maneiras pra não despertar certos sentimentos, a desconfiar. Com certeza é bem triste. Você acha que você tem que trabalhar mais pra ser reconhecida? E você pensa duas vezes antes de fazer cenas de nudez, como é o caso desse filme, que, inclusive, é uma cena muito pouco sexualizada, muito pouco erótica, na minha visão. É muito divertida, muito feliz. Tomar banho de Marlu, quem nunca quis. Mas as mulheres no Brasil ainda são vistas de um jeito muito sexualizado, e o corpo delas ainda é muito explorado pela mídia como um todo. Você pensa muito antes de fazer isso? E como não ter medo sendo mulher hoje em dia? Ah, claro. A gente tem um rigor, né, que a gente percebe que tem que existir, né, porque existiu uma, gastou-se, né, eu acho, tudo um pouco, né, a fé, você vê que tem um jeito, assim, meio, que é meio desperdiçado, né. É o primeiro filme sobre o feminino do Breno, então essa era uma questão muito cara a ele. Eu acho que as cenas de nudez estão conectadas com esse propósito dele, que é investigar o universo feminino com o respeito que ele merece. Gente, lembrando que o filme Entre Irmãs estreia amanhã, 12 de outubro, nos cinemas. Vale a pena, né? Vale a pena, gente, novelona. Pra quem curta novela, ó, programão. Vamos assistir? Vamos, vamos. Então legal, mas vamos pro intervalo que na volta tem o nosso doce maravilhoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho